O Liverpool 2, Real Madrid 5 O Liverpool chega ao fundo do poço nessa temporada Naquilo que poderia ser uma caminhada em frente E o Liverpool conhece aí a sua pior derrota na era Klopp De longe E ele finalmente recebe o pagamento pela forma de como ele tratou a temporada até aqui De como ele se planejou, como ele vem se planejando há 3, 4 temporadas Sim, o Liverpool recebe finalmente o seu pagamento Não existiu competência de técnico, não existiu geração boa Não existiu estrela de jogador, não existiu entrosamento, não existiu engrenagem Não existiu Anfield que livrasse o Liverpool desse pagamento O Liverpool veio pedindo por esse pagamento e ele chegou Finalmente ele chegou A tristeza maior é que eu não sei se o Liverpool vai pagar essa humilhação como foi paga E vai se mexer quanto a isso É provável que não Então o Liverpool conhece o fundo do poço O Liverpool cai diante do seu maior algoz Aquele que a gente mais gostaria de derrotar E que vem e mostra com jovialidade Com investimento Com categoria Mescla com grandes jogadores experientes Que suporta a pressão E que dá uma aula Se existe um time que dá uma aula de reconstrução Ano após ano Esse time é o Real Madrid Seja com grandes investimentos Como já foi outrora Seja com pequenos Com investimentos modestos Se é que a gente pode dizer assim Afinal Vinícius Júnior foi comprado do Flamengo O Rodrigo foi comprado do Santos Mas eu não diria que nenhum desses Teve o preço Aliás, não diria não Nenhum desses teve o preço que teve Jogadores aí que Às vezes a gente até tá querendo Como o Jude Bellingham ou etc O fato é que A gente tomou aí Pagou o preço O Liverpool agora Tem vários culpados a expor O Liverpool Pagou o preço De ter um ponto fraco Escancarado na sua zaga O Liverpool pagou o preço De jogar a responsabilidade Em cima de um jovem No seu meio campo O Liverpool pagou o preço De não ter opções No esquema do seu técnico Do seu técnico não conseguir Sacudir o time De forma a Dar a volta por cima O Liverpool Vai continuar pagando o preço Por uma torcida Que Ok Não deixa o time Caminhar sozinho Mas mais uma vez Eu vou dizer aqui O melhor amigo Que você pode ter Na vida Não é aquele que Passa a mão na sua cabeça Todas as vezes E que compra o seu boi Todas as vezes Até talvez Pro lado de fora sim Mas é aquele amigo Que vira pro olho Dentro dos seus olhos E fala com você Quando você está errado Aquele seu amigo Que olha pra você E fala assim Olha Isso aqui que você Tá fazendo não é legal E eu tô falando isso Com você Porque eu te amo É por isso Que eu estou falando Com você Você é meu amigo E por isso Eu estou te mostrando Que você está fazendo Isso errado Esse é o seu amigo Valorize esse amigo Porque o amigo Que passa a mão na sua cabeça O tempo todo Ele está perdendo a oportunidade De evitar que você vá Para o fundo do poço E sim O Liverpool pagou Está pagando um preço Até de uma torcida Que por vezes Se torna omissa Passando a mão Na cabeça demais Quando é pra puxar Um pouquinho a orelha Isso porque eu não vou Ficar aqui falando De que nós pagamos O preço De mercado Etc Até porque eu já falei Um pouco antes Com relação A A A planejamento E tudo mais Sobre o jogo Eu acredito que Todo mundo que está aqui É difícil você estar aqui E não ter visto o jogo Ou não ter ficado sabendo Mas Rapidamente A gente abre o jogo De uma forma muito boa Até E o Liverpool consegue Dois gols Um pela falha Clamorosa Do goleiro deles O outro Por uma genialidade Ali De Darwin Nunes Que faz um golaço Golaço Assasso E depois A gente tem uma genialidade Do brasileiro Vinícius Júnior Que num mérito Grande dele Mas já Uma Primeira amostra De uma defesa Que é frouxa Que não chega tão perto Que não abafa tão perto Mas eu prefiro Dar mais mérito Para o brasileiro Que pega aquele gol Faz um bonito gol Eu não diria golaço E aqui talvez Alguns vão chamar De clubismo Mas essa partida Foi muito boa Para mostrar o que é golaço Afinal Se você falar Que o gol do Vinícius Júnior Primeiro Foi golaço O que foi o gol Do Darwin Nunes Então Para mim É um ótimo gol Bonito gol Genialidade dele De achar o espaço Um momento certinho Mas golaço Não sei Fato é Que aí o Liverpool Conheceu Se viu escancarado ali As suas Suas fragilidades E a partir desse momento Ele entregou totalmente A paçoca Tudo foi por água abaixo Quando ele viu Que o seu conto de fadas Não ia dar certo Tomou o empate Num lance De um Alisson Que Não conseguiu jogar Para 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 a jogada mais simples Para a jogada mais correta Para a jogada mais aberta Da mesma forma Que a gente criticou O Adrian Daquela vez Que o Adrian Poderia ter chutado Aquela bola Para longe Contra o Atlético De Madrid Em 2019 20 né O Alisson Hoje Podia ter jogado Essa bola Para longe O Alisson Foi sugado Para o fundo Do poço Hoje Falhou Alisson Falhou feio E o Made 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 For Us Ou Merseyside Derby Ou Não lembro exatamente Qual Merseyside Derby Não Merseyside Reds Não sei Exatamente Qual foi a página Mas ela falou Um negócio engraçado A bola bate Exatamente No mesmo lugar Onde bateu A bola do Karius No Benzema Naquela final De Kiev Mas enfim Volta para o segundo tempo E aí Escancara tudo Escancara uma defesa Que não consegue Tirar uma bola Aérea E toma um gol Ridículo De escanteio E depois disso O jogo estava na mão Do Real Madrid Eles jogavam Como eles queriam Porque agora Eles tinham Contra-ataque Eles tinham A velocidade Eles jogavam Em cima da nossa defesa Enfim O que eu tenho Para dizer para vocês É o seguinte Hoje Com toda a sinceridade E carinho Que eu tenho Por todos vocês Hoje é dia Da gente É Sabe Baixar a bola Não no sentido Que nós estávamos Sendo arrogantes Mas baixar a bola No sentido Tipo assim Cara Evita um pouco Porque o Liverpool Já é ridicularizado Quando ele está bem E quando ele agora Que ele está merecendo Ele vai ser achincalhado Principalmente Porque quem tem Do outro lado Para ser exaltado Em função de achincalhar O Liverpool É o Real Madrid É o preferido É o melhor time É o maior time Da Europa Pelo número de títulos E importância histórica Que tem É o time Que a mídia adora É o time mais midiático Então esse time Vai ser exaltado Em função Em detrimento Do Liverpool Então vai ter Muito achincalhamento Do Liverpool E ele merece O Liverpool Está recebendo O pagamento Nenhum time No futebol Merecia No futebol De alto nível Vamos dizer assim Merecia Uma surra Tão grande Quanto essa Que o Liverpool Está recebendo Eu vou dizer Algo aqui Que talvez Vocês vão achar Exagero Mas aos meus olhos O pagamento Que o Liverpool Está recebendo Ele está sendo Na mesma medida Do pagamento Do time Que eu Acompanhei Sempre no Brasil Que foi o Cruzeiro Quando teve Todas aquelas falcatruzes E ali foi crime E ele foi rebaixado Teve a sua história Manchada com o rebaixamento Hoje o Liverpool Teve O Liverpool Não perdeu De goleada Na Champions Para o Real Madrid O Liverpool Teve a sua Fortaleza Destruída Se existia alguém Que falava Mas em Anfield É diferente Hoje nós tivemos Anfield Totalmente Destruído A nossa torcida Estava calada O nosso estádio Parecia O estádio deles A nossa casa Foi tomada De assalto Pelos madrilenos Pelos madridistas Pelos Biancos Seja lá Como você quiser Chamar O Real Madrid Jogou como se estivesse Em casa Não teve Noite Europeia De Anfield Que nos salvasse Não teve Técnico Tirando leite de pedra Não teve Geração maravilhosa Não teve Brilho Que nos tirasse Que nos livrasse Desse pagamento Que a gente estava Pedindo Há muito tempo Então a dica que eu dou Arranja briga No Twitter Não arranja briga No Instagram Não arranja briga Com seu amigo Não arranja briga Com nada disso não É hora da gente Tipo Sabe Posição fetal Chorar Ficar quietinho É mais fácil Do que A gente arrumar Briga por alguém Que parece que não quer Comprar essa briga A gente precisa ver Os próximos passos Agora O Liverpool Tem a sua temporada Encerrada Com essa goleada Na Champions Se existir Uma hombridade A gente vai atrás E agora é hora De ser Pianinho Na humildade E aceitar Conference League Se for o caso Europa League Se for quase impossível Champions League Não diria Nem que a gente Pode pensar tanto Mas o que eu estou Querendo dizer É esse time Tem que ter Hombridade De sair Vencendo Só que o grande Problema é que Se o Liverpool Vencer tudo Daqui pra frente Ele vai só Voltar A estaca zero Tem muita coisa Pra fazer Mais uma vez Aqui eu vou dizer Eu não acho Que tirar o Klopp É a solução Não tá Continuo não achando Que tirar o Klopp É a solução Porque Eu acho que Sem ele vai ser Muito pior Mas o fundo do poço Tá aí Não tem como Não tem como Cavar mais Você pode vir aqui Daqui a pouco Que há outras derrotas Daqui a pouco A gente tem Manchester United Em casa Daqui a pouco A gente tem Manchester City Fora de casa A gente tem Arsenal em casa A gente tem Chelsea fora de casa A gente tem Vários jogos aí Pra sofrer Várias humilhações Não tem como Ser pior Do que perder De 5 a 2 Pro Real Madrid Em casa Tava na cara Que ia acontecer Aconteceu Se existia algum sol Pra tapar com a peneira A peneira foi Totalmente Desintegrada Nessa noite Eu não tenho muito mais O que falar Eu vou começar A ler os comentários Aqui Mais uma vez Eu te peço Se você pode Assina o canal Deixa o seu like Você ajuda muito O nosso canal Fazendo isso Muito Nesse momento Nós temos Mais de 200 pessoas Na live Se vocês puderem Dar o like Aí Vocês vão nos ajudar Demais Esse canal A gente fala De Liverpool A gente fala De futebol europeu A gente fala De tudo E a gente Sempre tá aqui Pra dar a cara A tapa Muita gente achou Que nem ia ter live Hoje Coitados É nesses momentos Que a gente mais vem Hoje nem live Do ódio é Porque hoje É a live Da constatação De que a gente Recebeu O que a gente merecia E a gente tem Que se colocar Nesse barco Eu Sou um dos que mais Falou aqui Não Liverpool Não faça isso Não deixe de investir Não invista Nesses tipos De jogadores Etc Etc Nós falamos aqui Várias vezes Live após live Live após live Mas nós estamos Dentro do barco ainda Porque desse barco A gente não vai pular Teve amigo meu Me mandando mensagem Falando pra eu voltar Torcer pro Cruzeiro Porque o Cruzeiro Tá melhor que o Liverpool O grande problema É achar que eu torço Pra alguém Porque o time Tá na boa Ou tá na má Não é assim Que eu sou Não é assim Que você é Imagino eu Então a gente Vai continuar aqui Acompanhando Seguindo Porque aqui Você não caminha sozinho Você não caminha sozinho Você não caminha sozinho